Eu não viado o carro, meu coração despedaçou, é, eu não vou me chamar de amor Vem me ligar que eu não, o outro me deixou, no momento que eu mais precisava Prefiriu, fala bebida que para, mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem ligar, eu não vou atender, tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você E não vem ligar, eu não vou atender, tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Corovia no carro, meu coração despedaçou Vem me chamar de amor, vem me ligar que eu não, o outro me deixou, no momento que eu mais precisava Prefiriu, fala bebida que para, mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga e não vem ligar Eu não vou atender, tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Vem piranha E ela é melhor que você 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 Corovia no carro, meu coração despedaçou É, eu não vou me chamar de amor Vem me ligar que eu não Tu me deixou no momento que eu mais precisava Prefiniu, fala bebida que para Mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Por a via do carro Meu coração despedaçou É, eu não vem me chamar de amor Vem me ligar que eu não Tu me deixou no momento que eu mais precisava Prefiniu, fala bebida que para Mas não dá nada Agora para e reflita, para e reflita Você que me deixou e hoje eu como sua amiga E não vem ligar, eu não vou atender Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você Tô ocupado comendo sua amiga e ela é melhor que você 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 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na A CIDADE NO BRASIL